De volta com o nosso intervalo interativo, eu deixei separado aqui, ó, Joane Campos. Ele não deixou uma pizza não, viu? Ele deixou um rodízio de pizza aqui pra gente no superchat. Obrigado, viu, Joane Campos? E ele tá perguntando aqui, ó, por que o Ronaldo não chama o Alex quando ele fala Alex é o Alex Talento, pra treinador? Está iniciando a carreira, bom profissional, sabe da convivência de vestiário, não tem salário alto e tem identificação com o clube. Eu acho que você tá certo nisso tudo, Joane. Agora, precisa saber se o Alex quer, né? Você mesmo disse, ele tá iniciando uma carreira de treinador, sub-20 do São Paulo, se eu não estiver enganado. Isso, preparando pra copinha, eu tive um contato com o Akás Feleger. Ah, o Alexandre Marques. O Alexandre Simões, vamos lá. Que é o assessor do Alex, né? O Akás, assessor do Hulk também, do Filipão. E parece que o Alex, ele não está com pressa de queimar etapas. E é muita pressão também. É, exatamente. Então, ele está iniciando o trabalho de formação de treinador da maneira que tem que ser. Fez os cursos, estágios, se preparou, assumiu um time do sub-20. De repente, o próximo passo após o sub-20 é assumir uma equipe de menor porte, pra poder estruturar como treinador, né? E depois ter aí a participação. Porque, com certeza, o Alex consolidado como treinador, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer pela capacidade dele, ele vai estar sempre na lista aí, não só dos clubes que ele jogou, como de todos, porque é um cara realmente muito correto e muito capaz, né, Panze? Tá aí, Joane, eu concordo 100% com o que falou o Simões, até pela característica do Alex mesmo. Ele sempre foi muito tranquilo em relação à carreira dele, nunca deu um passo maior que a perna. E se eu sou treinador também, eu começaria pela base, e ele está na base de um grande clube, eu acho que é um ótimo início. Com muita estrutura. Depois ele pode pegar até uma equipe do interior paulista, jogar um campeonato paulista, pra já começar... Uma série C, uma série D, uma... É, pra sentir o profissional... Tem uma frase do próprio Alex, que ele fala que a base e o profissional são esportes diferentes. Eu imagino que pro treinador é a mesma coisa. Sim. Então, eu acho que ele está iniciando a carreira dele como técnico da forma corretíssima e tem capacidade.